Meu amor No fundo eu não sei Ser amor Tudo o que eu provei Foi calor Que eu quero mais E por onde vais Eu pensaria que aí dormia Mas para o fim E eras tu Até que vim Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto Só para ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza Desse instante O amor Cavalta sem saber Que na beleza Dessa hora O sol Espera para nascer Estrelas mudam de lugar Chegou Chegou